Foi muito acertado, primeiro, acho que o título do espetáculo, que é Nelson, A Paixão Segundo Nelson, com uma farsa musical brasileira. Primeiro porque é um autor genuinamente brasileiro e que fala desses personagens suburbanos, que ao contrário de Shakespeare, que só falava de reis e grandes figuras da sociedade, muito nobres, o Nelson coloca a tragédia no subúrbio, no homem comum, do personagem ordinário, que a gente chama. E isso é muito interessante. E nós somos oito atores, que tirando o Roberto e o Rui, que fazem personagens fixos, nós nos revezamos em quase 50 personagens ou mais. É São Nelson, a gente só me diz. Esses textos foram chegando e foi um processo muito colaborativo, dos atores com a direção, com o Zeca. Esses textos foram aparecendo, a gente trocava de lugar e esse não serve mais, agora a gente vai tentar esse. E a gente conseguiu uma linha dramatúrgica, um espetáculo muito, muito interessante, que dá um dinamismo para esse espetáculo, com essas trocas de personagens. A gente tem um cenário muito ágil também e muito dinâmico, que dá essa leveza junto com as canções belíssimas e todas originais da Cavaleiro. E aí E aí E aí E aí E aí